Fala pessoal, recentemente o pastor Leonardo Salles participou do quadro As Três Pistas do programa Silvio Santos no SBT ao lado de um padre e no intervalo ele. Resolveu orar pelas pessoas fazendo suas reveladuras, o que você acha disso? Já deixe seus comentários, o seu like e se inscreva no canal, veja os vídeos na integra. 22, se não me engano, de outubro de 2021, sentado na praia da Barra da Tijuca, Deus falou assim, ó, eu nunca nem pensei, vou te levar no SBT e vou te apresentar a Patrícia Bravalhão. E detalhe, eu vim aqui pra saber que era uma podre, porque eu falei, meu Deus, eu vou perder porque eu não sou bom de jogo, mas eu acredito que todas as portas que Deus ar, a gente deve entrar. Olha que legal. Ele vai me dando, falada, revelação, eu vou anotando. Aí você clica aqui, ó, então são milhares de escritas. Deus falou comigo na praia comendo entre famílias e amigos que eu vou conhecer a filha do Silvio Santos, Patrícia Bravanel, e vou ser levado no SBT. Eu me sinto que nunca que eu estaria aqui. Ó, você está arrepiado. Demais, você está arrepiado. A autoridade que é o nome de Jesus eu quero abençoar e quero declarar um milagre na vida do meu Deus da tua filha. Não foi, você que me escolheu, foi o Senhor, porque esse mês que passou, esse mês de abril foi o mês que eu tenho mais falado com Deus, da minha forma, porque eu conheço o caminho, eu conheço a palavra, mas fiquei fraca, me afastei, eu luto para retornar, porque eu sei do meu chamado, eu sei do que Deus tem comigo, só que Deus tem que quebrar uma maldição na minha família, hereditária, que acompanha as mulheres da minha casa, é baracante, que ninguém dá certo, é amorosa, as mulheres da minha família sobem, sobem a vida sentimental, e depois que eu tive uma rasteira na vida sentimental, Deus teve que tirar o cafajeste da minha vida, e quase entrei no vado da depressão, eu quero ficar doente, quem me tirou do fone o médico, quem me tirou foi o remédio, foi a minha fé, porque eu não desisto, eu tive que aprender com a guerreira, que teve que ser pai e mãe o mesmo termo para mim, por que você estava lançando a cabeça assim? Porque é a minha mãe, a minha mãe, ela foi essa guerreira, ela foi essa guerreira, porque a partir de hoje, Deus falou para mim, mas diga para ela, que até o mês de novembro desse ano, eu vou fazer uma reviravolta, que eu vou fazer uma reinstituição na vida dela, para a alegria, diga assim ó, a minha guerreira, que me assustou, com a saúde dela, porque ela deu um susto na família toda, todo mundo pensou que ela ia partir, mas eu orei, e Deus segurou ela, porque eu tenho um voto com Deus, que ela não pode morrer, enquanto eu não honrar ela, o coração dela não está do dinheiro, o coração dela não está da terra, mas eu vou tirar ela daquela casa, eu vou fazer um remoliço ainda, eu vou fazer aquela obra, porque tem gente da família que é família, mas tem gente que tem nome de família, mas não se comporta como família, a tua parede dela é grande, mas se resume só a tua mãe, a tua parede dela é grande, mas se resume pouca gente, Deus falou assim ó, passa a mão no teu cabelo, e não fica preocupada, diga assim, eu não vou ficar careca, porque o meu cabelo estava caindo e quebrando, mas isso era obra de uma paria, de feitiçaria, eu não vou ter tumor, eu não vou ter tumor, eu estava dando preocupada, mas eu vou ser um curado aqui agora, mas eu estou saindo normal, quer vir, não quer passar, jovem é engraçado, bota a mão na barriga, bota a mão na barriga, quer que engraçada, jovem na área, diga assim ó, cura bem aqui ó, cura bem aqui ó, por causa da perda, por causa da perda, dolorida, para ter conta que está atrasada da minha vida, que já era para acontecer, e eu vou viver o subnatural. A gente vai tratar isso, e se acontecer, a gente chama a Alessandra de volta aqui, e ele é um pastor para mostrar o que aconteceu aqui, a minha mãe conhece aqui, é? Oi Leonardo, oi Leonardo, estou passando só para falar, que foi impressionante hoje, eu não acredito que a gente vá colocar tudo aquilo no ar, mas eu quero falar para você que, coisas de Deus, a gente pegou lá a professora de 40 alunos que estavam ali no auditório, ela é professora e as 40 alunas, tinha 40 alunas dela, que conheciam a história dela, e que puderam ver mesmo o que Deus é capaz de fazer, e eu acredito que quando acontecer vai ser ainda mais forte um testemunho para toda essa juventude que estava lá, então você vê que Deus não dá ponto sem nó, na hora que vem alguém, foi bem uma pessoa, com 40 alunos ali, foi sensacional, obrigada por sua ousadia, que Deus continue mesmo, te usando, te fortalecendo, guardando você, sua família, sua casa. Eu cheguei lá no SBT, aí as produtoras vieram conversar comigo, falaram, Yuri, nossa, veio um rapaz aqui, nossa, foi incrível, e tal, ele começou a falar, e tal, eu falei, quem que é? Aí falaram o seu nome, eu falei, ah, eu conheço, mano, ele já revelou coisas para mim também, tal, 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 Gostaram muito, mano, muito, parabéns, mano, da hora, vamos marcar sim, quando estiver em São Paulo de bobeira, tamo junto, meu irmão.